Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A lanchonete Peppa e sua família estão nos Estados Unidos A caminho de Hollywood Eu amei esse motorhome O motorhome é uma casa que você pode dirigir Já chegamos em Hollywood, papai Pig Vamos perguntar pra alguém Olá E aí, pessoal Eu sou a Dona Coelha Ah, você é a outra Dona Coelha Sim, tem muitas de nós por aí Em que posso ajudar? Precisam de gasolina? Não De um lanche? Bom, nós... De música country? Nós gostaríamos de saber se estamos em Hollywood, por favor Não, senhora Vocês ainda estão bem longe de lá Ah Mas já que estão aqui Por que não relaxam e param pra encher a barriga Com a boa e velha comida caseira? Bom, eu acho que nós podemos parar pro café da manhã Opa! Então, o que vão querer? Gema mole Ou gema frita Ovo estrelado Que família bonita Ovo com gema mole, por favor É pra já Um ovo fritando E o pé balançando Fritando, balançando E um ovo fritando Como é que faz pra gema ficar mole? Virando o ovo assim Muito obrigada E o que é ovo estrelado? É quando eu não viro um ovo E ele fica assim Quero o ovo estrelado, por favor Eu também Os ovos da dona coelha são ótimos Um ovo fritando E o pé balançando Fritando, balançando E um ovo fritando Adorei meu ovo estrelado Oba! Gostei! Obrigado, estava muito gostoso Agora eu vou sentar, relaxar Então, quem gosta de dançar? Eu! Ótimo! Então venham conhecer o Sr. Bob, o Nisse e a banda dele Todos dando along e virando pra direita Fiquem dançando que a gente se ajeita Um passo para lá e outro para cá É assim que a gente aprende a dançar Vamos todos dançar Vocês vão precisar disso Peguem na mão do seu parceiro E vamos girar! Girando, girando, girando! Uhul! 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 Peppa, você gostaria de ir cantar? Sim, claro! Pulem para cima e para baixo Pulem para cima e imitem um... Dinossauro! Todo mundo imitando um dinossauro! Eu nunca vi uma roda de dança assim antes Podem fazer menos barulho, por favor? Não conseguimos ouvir as picapes monstro Picape monstro! Isso é uma picape monstro Uau! Tem um carro em cima dessas rodas gigantes O senhor coiote vai pular por cima de uma poça gigante Uhul! Uhul! Mas que legal! Você pode tentar, Papai Pig Oh! Está bem Legal! Isso é um pouco alto O Papai Pig tem medo de altura Você tem que ir mais rápido Para passar por cima da poça Mais rápido, Papai! A picape do Papai está pulando para cima e para baixo Nas pontas de lama Mamãe, por que você não tenta também? Oh, acho que precisamos voltar para a estrada Para chegarmos em Hollywood Tem certeza? Sim, nós vamos aparecer no filme do Super Batata E do Batata Frita Batata Frita? Nossa, ele é o meu favorito Você pode vir também, se quiser Eu adoraria, querida Mas tenho tanta coisa para fazer Tchauzinho! Obrigada pela visita Obrigada! Tchau! Peppa e George voltaram para a estrada que leva a Hollywood Peppa Pig 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho